E aí, fala pessoal, tô muito consciente, mais vídeo aqui com o canal, deixe seu like e compartilhe, e mano, eu vim falar uma coisa aqui, mano, que o meu servidor do Discord foi hackeado, mano, de novo, mano, eu vou fazer a última vez o meu servidor, se ele for hackeado, eu vou, ele pode ser hackeado uma montanha de vezes, mas eu vou sempre fazer um novo servidor, só que só vai ter chat geral, e mais umas duas coisas aí, entendeu, não vai ter cargo, não vai ter nada, mano, porque não adianta eu fazer tudo de novo, eu sei que tem backup, né, eu tenho um aqui, eu tenho um, ó, só que ele não é, ele não tá tudo, né, não tá inteiro, mas a maioria aí tem, então, até posso ver, é, mano, eu não passo nada para ninguém, tá, não tem como ninguém fazer nada, Eu até pensei se foi, se foi, se é algum bot, ó, esse daqui é o servidor, tá, você pode ver que ele virou, é, coisa de invite, mano, que, isso daí nem é real, alguns até que é, mano, deve ser algum desses bot aqui, mano, Esse daqui é o que faz o backup do servidor, né, esse daqui eu nunca usei, mano, eu não sei que bot é esse, eu até vou pesquisar aqui, mano, bot, porque eu não sei, mano, eu ainda nunca nem vi esse, 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 esse bot, né, porque esse daí não sei, tem a Lorita e tem esse daqui, né, o invite, né, Mano, deve ser algum desses, desses bot que tá sendo hackeado, entendeu, você pode ver aqui, mano, que, tipo, ó, esse daqui, ó, não tem ninguém do meu servidor antigo, eles baniram tudo, só deixaram eu, o porquê eu também não sei, mano, só deixaram eu aqui, ó, eu tô aqui, ó, esse cara aqui, ó, tudo banido, mano, tudo banido. Eu não sei o que eu faço, né, a gente pode ver aqui, ó, quatro bots, mano, eu, ó, eu vou fazer um servidor, só que eu não vou usar esses bots, mano, então não vai ter bot mais lá, né, se você compartilhar para 10 pessoas no servidor, vai ter tal coisa, eu não vou usar mais esses bots, mano, porque, o, mano, mano, algum desses bot, desses bot aí, deve ser hackeado, porque esse daqui, eu não quero enviar, esse daqui faz backup, esse daí, eu, essa daqui, eu acho que não tem perigo, né, acho que não tem nada, porque, tipo, se alguém enviar, ele só vai conseguir copiar o meu servidor, né, não vai ter nada, a Lorita, eu não sei, esse daqui, eu também não sei, mano, esse daqui é muito utilizado aí, nesses coisas aí de invite, né, então, pode ser ele, eu não sei, mano, que a Lorita também, a Lorita é feito, é, a Lorita, ela não foi feito por americano, então, se você ver, e ver, algum, e algum servidor americano, não vai ter a Lorita, né, porque a Lorita não é, ela, é BR, né, não é coisa, é, se você ver, é, porque alguém aí, também, né, mas, sabe, americano aí, é, americano aí, é difícil de ela usar, mano, difícil de usar, né, o M-I-E-C lá, ele, ele já é americano, né, um montão de pessoas aí, mano, eu vou sair do servidor, né, você pode ver, mano, que eu não sou mais dona, ó, olha aqui, ó, olha aqui, mano, eu não sei como você consegue hackear, mano, eu não sei, porque você quer falar, ah, Gustavo, você passa a permissão máxima, mano, mano nenhum cargo que tem tem a permissão máxima o único cargo que tem é os bote entendeu é o único cargo é o bote o bote é o que tem a permissão máxima mas tipo então mano é algum desses botes aí que fez isso daí não não foi o bote né deve ser alguém que aqui ou bote e que aqui ou algum servidor né mano então eu não sei o que eu faço mano vamos ver aí o que eu faço eu até posso mudar de conta né no discorde só que vai ser ruim é porque eu vou ter que falar com todo mundo aqui do servidor né principalmente esses daqui né que eu vou ter que falar com todo mundo aí dá o cargo de volta no cargo de volta né porque eu não sei o que que eu vou fazer tem um servidor de xmarcel aí mas eu também nem sei se eu vou estar mais nesse servidor aqui que esse servidor daqui eu nem converso mas eu não gosto de ficar muito em servidor eu só vou né porque por aí né mas eu não vou muito não mano eu vou ver aí o que que eu vou fazer não sei mano eu vou ver aí se eu fazer um novo servidor eu aviso vocês tá sexta-feira eu não vou ter aula então aí sexta-feira aí eu posso tá falando o meu coisa e mano o que que eu vou fazer agora eu vou tentar fazer o máximo de segurança possível entendeu vou fazer um servidor que tem vai ter que eu tirei a verificação eu vou fazer um servidor que vai ter a verificação porque mano não sei mano é a segunda vez que o meu servidor é hackeado então mano não sei o que eu faço eu não sei ó aqui mano eu vou também tirar alguns caras aqui como amigo no discord tem bastante né então eu vou tirar aí todo mundo só vou deixar tipo é só as pessoas aí que eu conheço bastante que eu vou deixar mano eu não sei que eu faço mano não sei eu não sei porque é só o meu servidor mano porque mano porque os caras vão lá e raqueia o servidor do x marcelo que é bem melhor que o meu mano que tem boost até nível 2 ali quase nível 2 mano não sei mano não sei porque os cara hackeia mano não sei mano tipo discord mano é um whatsapp né pra você falar com o pessoal aí isso aqui é um discord aí de games né um whatsapp né de game aí mano vou ver aí o que que eu faço e se eu fazer um novo servidor eu vou fazer a última vez eu vou fazer outra conta não tá não vai ser essa mais aqui que eu tô usando agora então mano eu vou fazer uma nova conta aí vou ter que falar com todo mundo aqui que eu vou fazer uma nova conta para mim dar o cargo de volta né porque eu tenho duas pastinhas né o que eu tenho pasta verde é porque eu tenho cargo youtuber né então alguns aí mano vou ver aí o que que eu faço que mano é muito ruim mano tipo se o servidor não foi raqueado uma vez é eu vou tá mandando um link no servidor para todo mundo aqui que é essa galera aqui que comentou aqui mano vou ver aí então mano o vídeo foi somar com essa dessa relação compartilhei vamos ver mano vamos ver aí o que que eu faço não sei que eu faço mano eu não sei não faço a menor ideia esse cara aqui mano nem sei se eu conheço ele é tem uns meus amigos adicionado aí ah não eu acho que eu conheço sim mano vamos ver aí então foi isso fico com Deus e tchau fui